Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assina daqui a pouco o Código de Mineração e a lei que disciplina a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Um dos decretos regulamenta o valor pago pelas mineradoras para compensar os efeitos das atividades de mineração. Os municípios não produtores, mas que são impactados pela atividade através do transporte, embarque e presença de instalações industriais em seu território, também passam a receber uma parcela dos recursos. O Código de Mineração está em vigor há mais de 50 anos e as modernizações devem dar mais agilidade a processos e permitir que áreas ociosas sejam leiloadas. O marco regulatório é aguardado pelo setor como um importante passo para criar segurança jurídica e tornar o segmento atrativo para investimentos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é considerado um dos maiores do mundo, que vai desde o atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos. E agora a segurança pública também deve seguir o modelo de um sistema único, integrado. Essa é a meta de uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, que define a atuação conjunta de diferentes órgãos de segurança federais, estaduais e municipais. Custos astronômicos, resultados questionáveis. Esta é a radiografia do governo para a violência no Brasil. Entre 1995 e 2016, os gastos com a violência dos setores público e privado aumentaram de R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões. Já os homicídios, no mesmo período, ao invés de caírem, subiram de R$ 35 mil para R$ 54 mil ao ano no país. A aposta para mudar o quadro está no Sistema Único de Segurança Pública, sancionado pelo presidente Michel Temer. Integrar ações e órgãos policiais é uma das principais metas do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, um suspeito pode ser abordado em São Paulo e ficar livre, mesmo tendo contra si um mandado de prisão no Ceará. Com o Sistema Único de Segurança Pública, as polícias vão ser integradas e a resolução dos crimes deve ficar mais eficaz. Investigações e boletins de ocorrência também vão ser padronizados e aceitos pelos órgãos que integram o sistema, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Guardas Municipais e Agentes Penitenciários. O SUSP vai ser coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Pela primeira vez, nós vamos ter uma unidade, um compartilhamento na ação, na formulação e no planejamento entre governo central e governo federal, estados e municípios na área da segurança pública. Além disso, nos conselhos que serão criados em nível federal, estadual e municipal, também estarão presentes o Ministério Público e o próprio Judiciário. O governo criou ainda uma Política Nacional de Segurança Pública, que será executada por 10 anos. Por meio de medida provisória, ainda vai aumentar em 800 milhões de reais o investimento em segurança neste ano. O recurso é parte da arrecadação das loterias federais. A estimativa é que em 2022 nós estaremos com recursos para o Fundo Nacional de Segurança derivado das loterias esportivas de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O SUSP vai me colocar na mesa, os estados, vai colocar o Ministério Público, vai colocar o Judiciário, vai colocar o governo federal e nós vamos pactuar, não apenas protocolos, não apenas inteligência, não apenas operação, nós vamos pactuar um Programa Nacional de Segurança Pública que vai ser aferido praticamente ano a ano pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos em Segurança Pública. É tudo absolutamente diferente do que você teve até hoje. Nós queremos é fazer essa integração da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. Os dados nacionais sobre a agricultura e abastecimento podem agora ser acessados em um único local, o Portal de Informações Agropecuárias. O sistema foi lançado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para facilitar a análise de vários setores em um só lugar. Na internet, com o Observatório Agrícola, é possível ter informações relacionadas à agropecuária, ao abastecimento e à segurança alimentar e nutricional, produzidas por diversas instituições do setor. No portal, vão estar disponíveis dados como estoques públicos, preços agropecuários, custos de produção, armazenagem e preço do frete. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho